Fala galera! Beleza com vocês? Mário Miguel Sampaio. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que eu comprei pra minha oficina. E assim rapaziada, não sei por que que eu ainda não tinha comprado essa ferramenta antes. O meu serviço tá sendo bem mais rápido pra poder concluir, fazer um tipo de serviço. Pra você que curte o meu canal, que eu sei que a maioria da galera que curte e que assiste nossos vídeos tem oficina, né? Ou tá começando agora, então é uma dica bem importante. E eu vou mostrar pra vocês aqui sem enrolação com o nosso canal aqui assim, direto e reto. Olha aqui o que eu comprei galera! Uma chave parafusadeira de impacto da marca Forte G. Essa criança bem que sim galera! Rapaziada, essa ferramenta aqui ela é indispensável em uma oficina de moto. Se você tem uma oficina de moto, é melhor você comprar essa ferramenta aqui do que você investir em outros tipos de ferramenta. Vou dizer pra vocês o porquê. Uma ferramenta dessa você consegue extrair o volante magnético. Sem necessidade de usar cinta, sem necessidade de ficar colocando força, perca de tempo pra ficar apertando ali, colocando aquela cinta, aquela coisa. Aqui ó, um serviço que você ia fazer demorar uns 5 minutos só pra ajeitar a ferramenta pra conseguir folgar a porca. Questão de 5 segundos você consegue folgar com a bichinha dessa daqui. Não só apenas o volante magnético, a campana e o filtro centrífego da moto. É bem chato pra folgar aquela parte ali, você tem que estar utilizando as vezes uma ferramenta pra travar a engrenagem. Então as vezes pode estragar a engrenagem da moto. E aqui não ó. Você consegue folgar sem dificuldades a coisa mais rápida do mundo. Vou mostrar pra vocês aqui a potência dessa bichinha aqui. Ela é muito potente, certo? Ela tem duas opções. Ela tem uma opção que ela é um pouquinho mais fraquinha, que eu acho que ela só tem, se eu não estiver enganado, 3 velocidades. Eu não entendo muito dessa ferramenta aqui não, rapaziada. Eu tô falando aqui pra vocês aqui o que eu comprei e tudo, mas eu não tenho assim link de compra, certo? E essa ferramenta aqui custou 439 reais. Eu comprei ela no Mercado Livre. E assim, ela é bem potente, ela tem 5 velocidades, certo? Mas eu acho que a outra opção dela, ela tem 3 velocidades. Dá pra trabalhar também de boa, é porque eu fiquei meio impressionado e eu queria comprar uma potente mesmo. Achando que a outra não ia resolver, mas eu vi que essa daqui resolve além do normal. Porque tem muita força. Essa aqui é a Forte G 3300. FG 3300. Essa é a referência dela. Ela trabalha na pressão de 90 PSI. Pode ser qualquer compressor, rapaziada, tem que dar certo. Meu compressorzinho é pequeno. E ela usa de boa. Ela consegue ter a potência dela, certo? E o legal dela aqui é que ela é 780 Nm. Isso quer dizer que ela tem bastante força. Muita força mesmo. 79,6 kgfm de torque. E o legal dela aqui é que ela já vem com esses soquetes aqui, ó. Soquetes 1,2. Certo? Mas se você tiver um jogo de ferramenta de soquetes também, um e-mail também, dá pra você só encaixar aqui de boa, certo? É uma ferramenta muito prática. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui o final, gostou da dica zona aí, deixa no comentário aí. E não se esquece de se inscrever e comentar e deixar o like no nosso vídeo pra fortalecer o nosso canal. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço e fui, galera!